Eu nem acredito que chegamos na época de lavar as roupinhas do Jonathan Ai gente, que felicidade que eu tô, vocês não fazem ideia Não pode chorar, você vai estragar a maquiagem Mas vocês não fazem ideia da felicidade que eu tô É minha quarta gravidez E é só a segunda vez que eu consigo chegar nessa fase de lavar as roupinhas do baby Porque das outras vezes vocês sabem que não consegui chegar nessa idade de estação Então é muito emocionante pra mim poder chegar nessa fase de lavar a roupinha Chegar nessa fase de poder organizar as coisinhas dele Sentir que ele tá cada vez mais perto de estar aqui fora com a gente Lembrando que ele é pra novembro Então vou lavar, vou passar e vou dividir tudo com vocês Vamos lá comigo começar E eu vou lavar na máquina Lembrando que não existe jeito certo ou errado Existe o jeito que dá certo pra você Eu não consigo lavar na mão, nem posso Porque eu tenho problema na coluna, eu tenho tendinite Enfim gente, um monte de coisa E aí eu vou tirar essa parte daqui Eu vou higienizar tudo certinho a máquina Eu tiro essa parte Lavo, tiro o sabão daqui Lavo ali dentro Lavo aqui Tiro aqui também que tem o filtro Vou lavar esse filtro aqui também Lavo aqui Depois eu vou fazer um ciclo com água E água sanitária Eu coloco água sanitária aqui dentro Faço aquele ciclo E depois a água que sai daqui Eu lavo a varanda Então ela não vai ser desperdiçada E aí No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the was red And on and on we'll go Bom, ó, eu já lavei tudo as coisas e higienizei. Agora, eu vou colocar água sanitária e vou deixar fazer o ciclo dela pra higienizar, tá? Vou deixar no ciclo rápido e vou colocar um nível alto de água com enxague único, tá? Vamos ver. Vou deixar aqui. E essa água que vai sair aqui, eu vou usar pra lavar a varanda, então não vai ser perdida, tá? Eu não gosto de desperdício, então a água que sair daqui, dessa lavagem da máquina, nós vamos reaproveitar pra lavar a varanda, mas eu não vou gravar essa parte, óbvio. Eu vou gravar só a parte das roupinhas. E eu tô muito feliz, gente. Já falei, mas tô muito feliz. E agora vamos separar as roupinhas. Eu vou separar por cor. Então eu vou separar as roupinhas certinhas de cor em cor e eu vou lavando. Eu vou começar a lavar as brancas, porque como eu tô usando água sanitária pra higienizar a máquina, eu fico com medo de manchar uma roupinha colorida. Então eu vou começar pelas brancas. E aí eu vou lavar as roupinhas, vou... Ai, gente! Que coisa! Tô muito animada. E aí... Bom, já falei, né? Vou começar pelas brancas e eu vou lavar de RN até 3 meses. Eu não vou lavar mais que isso. E por que que eu vou lavar de RN a 3 meses? Porque eu não sei que tamanho que ele vai nascer, né? Se ele nascer pequenininho, eu uso RN. Talvez não use RN. Joaquim usou bastante RN, né? Então vamos ver. E eu gosto de roupinha também, bem certinha na criança, quando nasce. E quando eles nascem, eles nascem tão pitotinho assim, né? Mas vamos ver, depende. Acho que meu filho não vai ser tão grandão não, porque a mãe é pequenininha, gente. Eu tenho 1,56m. Por mais que o João tenha 1,86m, mas eu tenho 1,56m. Então eu acho que não vai nascer tão grande não. Então bora lá separar essas roupinhas aqui. Olha o tanto de roupa que esse grito tem. O que que eu vou fazer? Estou com a tesourinha e vou cortar as etiquetas. Olha aqui ele querendo aparecer. Eu vou tirar todas as etiquetas. Não... Eu não tiro essas etiquetas aqui, ó. Eu não tiro. Se você quiser tirar, fica a seu critério, tá? Eu prefiro assim que eu identifico melhor as roupinhas. Eu sei que tem como marcar com a caneta permanente de tecido e tal, mas eu não vou tirar, tá? Então eu vou tirar as etiquetas que vêm nas roupinhas quando a gente compra. Então eu vou tirar as roupinhas. Eu vou tirar as 7,7m. Eu vou tirar as roupinhas quando eu vou tirar as roupas. Eu vou tirar as roupas. E aí E aí estou fazendo aqui pensando e aí e aí e aí e aí I can't see it. I can't see that. Ó, tem esse daqui, ó, que tem umas manchinhas, eu não sei do que que é, mas eu vou passar um sabonetinho branco, vou dar uma esfregadinha e vou ver se sai, se não sair, depois eu vou ter que ver com água morna, o sabonete branco e deixar de molho, sabe? Mas eu vou tentar assim primeiro, se não sair, aí eu tento de outro jeito. O que eu vou usar vai ser esse aqui, ó, que é Vida Macia, eu gosto muito desse daqui, que foi, que eu usava na época do Joaquim, e eu vou usar um sabão e um amaciante, eu gosto de usar os dois, tá? Se você não gosta de usar, tudo bem, mas eu gosto de usar um amaciante, tem gente que não usa, e tudo bem, tá gente? Então, aqui ó, aqui no meu é pra colocar o sabão líquido e aqui é o amaciante, e aqui é o sabão em pó, então no meu caso é o líquido, eu vou pôr ali. O que é isso? Ai, gente, eu não acredito, olha aí, a mãe tá toda boba aqui, gente, ó, se eu eu vou colocar no cabide, só não pode chorar. Eu vou chorar. Ainda bem que vocês não estão me vendo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Segunda maquinada Completa Agora vamos estender Se inscreva no canal Se inscreva no canal Todos os que deram no cabide Vamos ver até a hora que terminar aquilo ali Vamos ver se vai ter alguma que está seca Está muito calor aqui Se inscreva no canal Bom, finalizei aqui por hoje Aqui tem as meias E um pouquinho, aqui tem calça Aí pra cá tem um pouquinho, aqui tem mais roupinha, aí pra cá também tem mais roupinha, aqui são as paninhas de boca, mais calça, short e aqui, olha só Bom dia pra quem acordou e mais o dia com as roupinhas de boca e aí, olha só, olha só as minhas, deixa eu gravar hoje de novo porque dá pra ver melhor as cores, olha só, olha só que delícia, nem dá pra acreditar, Tá tudo seco já Dá pra recolher tudo Aí vai ter espaço no varal Pra gente começar de novo Tchau Boa tarde, gente Agora que as roupinhas já secaram Já recolhi, já estão guardadas no varal No varal Já estão guardadas lá no quarto Eu vou continuar aqui a lavagem das roupinhas Hoje, então hoje é o segundo dia de lavagem de roupinhas Tem bastante coisa pra lavar E vamos lá que eu tô muito empolgada Só Deus sabe o quanto é especial Esse momento pra mim E eu queria muito gravar pra guardar No Joaquim eu não gravei Deveria ter gravado porque me arrependo muito Queria tanto ter visto, sabe Ver as roupinhas dele Ver como que eu guardei, como que eu lavei Inclusive estou usando o mesmo sabão O mesmo amaciante E é isso Vamos lá lavar mais roupinhas Não sei se que ele gosta Boa tarde, ó Desculpa, minha cara é lavada, gente, mas é muita emoção, sabe? Eu olho pra esse varal aqui, pra ser fofinha, só tenho gratidão, só gratidão a Deus por tudo, não dá pra mensurar o que eu tô sentindo. Finalizamos mais um dia de lavagem, gratidão a Deus por isso, gratidão, ai, é emocionante. E aí, as roupinhas, né, terminei de lavar as roupinhas. Não esperava que tivesse tanta coisa, mas graças a Deus, eu tô feliz, não tô reclamando, tô muito feliz, porque ele é muito abençoado, gente. Nem nasceu ainda e ganhou tanta coisa. Eu comprei coisas achando que ele não ia ganhar e ele ganhou, então, filho, eu quero que você saiba que você é muito especial e muito querido, que as pessoas amam muito você. Então, vamos lá. Eu tô usando esse sabonete, esse sabonete não, eu tô usando esse sabão, na verdade, esse é o sabão e esse aqui é o amaciante. Já foi quase tudo, ó, que eu tô usando bastante, que eu também já lavei várias, várias maquinadas. Essa agora vai ser a última, daí eu vou colocar aqui no dispenser, vou colocar no dispenser, vou pôr pra lavar, que já tem uma toalha, vou colocar as toalhas, e essas aqui são as roupinhas que estavam manchadas. Aí eu deixei de molho aqui na água morna e passei esse sabonete aqui da Dove, ó. Aí agora eu vou lavar ele com outra, com outro sabão certinho. Vou lavar o protetor de berço também aqui, ó. Vou lavar tudo na máquina. Que esse protetor de berço, ele é respirável, olha só. É o único protetor de berço que eu me sinto segura em colocar. Que os outros eu acho muito perigoso, sabe? Esse daqui ele não dá impulso pra criança subir, ele não sufoca. Então eu vou colocar tudo aqui na máquina, colocar as roupinhas também, que tão faltando. Aqui tava lavando o capuz, ó, porque é mais claro. E aí eles estavam manchadinhos. A água tá morninha. Aí vamos ver se agora vai tirar as manchas, né, que tavam faltando das roupinhas. Aqui ainda tá manchadinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Bom, como eu falei pra vocês, a água tá morna. Eu tinha lavado o tanque aqui também, tava limpinho. E é que tem manchinhas aqui, tá, gente? Mas é só mancha, não é nada de sujeira, não. Aí agora eu vou pôr pra lavar na máquina. Acho que eu vou deixar mais um pouquinho aqui na água morninha. E aí depois eu vou pôr pra lavar na máquina. E essas são as últimas peças. Depois disso, acabou, eu acho. Aí só o que ainda não chegou, né? Que são as coisas de... Do bercinho, que é... Esqueci o nome. Falta o ninho. Falta o ninho, a cabeceira do berço. Faltam algumas coisas pra chegar que ainda não chegaram. E aí depois eu vou pôr pra bater também. Quando chegar. Mas aí quando chegar eu mostro. Tá? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para levar para maternidade, mas isso já é outro assunto para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu quis gravar para guardar de recordação também, do Joaquim eu não guardei, então eu não lembro com quantas semanas que eu lavei, eu não lembro como que era, mas agora eu queria gravar, queria deixar de recordação. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.